Nas últimas aulas nós vimos o processo de conversão entre números inteiros, binário e decimal, lembra? Você fez a conversão de binário para decimal, utilizando um processo, nós vimos que era a notação por justaposição, notação posicional, e você viu a conversão de decimal para binário fazendo a parte de divisões sucessivas por dois, lembra? Agora, nesta aula aqui nós vamos falar sobre a conversão entre um binário fracionário para decimal e um decimal fracionário para binário. Vamos ver que você pode utilizar a notação posicional, por exemplo, para poder fazer a conversão entre binário para decimal, da mesma forma que você já fazia antes com o número inteiro, transformando o binário para decimal, e para transformar um decimal fracionário em binário, você vai ver que existe um outro processo, como se fosse um algoritmo, para poder fazer esse tipo de operação, beleza? E então, vamos começar? Como é que é essa conversão entre números binários fracionários para decimal e decimal fracionário para binário? Antes é importante a gente relembrar como o número fracionário é representado no sistema decimal. Então, no sistema decimal, como é que é o processo? Se você tem, por exemplo, um número decimal escrito da seguinte forma, 10,25. Como é que você pode representar ele através da notação posicional? Então, utilizando a notação posicional, você pode representar ele da seguinte maneira, 1 que multiplica 10 à primeira, não é verdade? Mais 0 que multiplica 10 elevado a 0, mais o elemento após a vírgula, ele já insere a potência negativa, não é verdade? Então, vai ser 2 que multiplica 10 elevado a menos 1, mais 5 que multiplica 10 elevado a menos 2, não é verdade? Então, aqui eu terei 10, aqui você tem 0, aqui você tem 2 dividido por 10, mais 5 dividido por 100, não é verdade? Então, vai ser 10, mais 0,2, mais 0,05. Isso aqui vai te dar 10,25. Beleza? Então, é assim que funciona também no sistema binário. Como é que eu vou pegar um binário fracionário para decimal? Então, no sistema binário, a gente vai usar o mesmo mecanismo. Eu vou pegar um exemplo de um sistema de um número binário fracionário e a gente converter ele para decimal. Então, deixei um exemplo anotado aqui, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ele está em binário. Quem é esse número aqui em decimal? Então, eu vou fazer o mesmo processo com a anotação posicional. Eu vou pegar esse meu número aqui, 1, e multiplicar pelo peso correspondente a posição dele. Então, após a vírgula, eu tenho 1, 2, 3 dígitos. Então, aqui será 2 elevado ao quadrado, mais 0 que multiplica 2 elevado a primeira, mais 1 que multiplica 2 elevado a 0, mais, após a vírgula, as potências agora tornam-se negativas, não é verdade? Então, eu terei aqui 1 que multiplica 2 elevado a menos 1, mais 0 que multiplica 2 elevado a menos 2, mais 1 que multiplica 2 elevado a menos 3, não é isso? Aqui eu vou ter 4, aqui você tem 0, aqui você tem 1. Aqui você terá 1 sobre 2, mais 0, não é verdade? Mais 1 sobre 8, não é isso? Então, eu terei 4, somado com 0, somado com 1, somado com 0,5, somado com 0, somado com 0,125. Isso aqui vai totalizar para mim 5,625 em decimal. Tranquilo? É simples, você vai usar a notação posicional para poder fazer a conversão de binário para decimal. Na conversão de números decimais fracionais para binário, a coisa mudou um pouco. Aqui nós vamos abordar dois casos, e eu quero que você perceba quais são as diferenças quando eles acontecerem. No primeiro caso, a gente vai pegar esse número aqui, 8,375. Ele está em decimal, e eu quero saber quem é o equivalente dele em binário. Você não vai fazer aqui divisão sucessiva por 2, você vai fazer um outro algoritmo, que vai ser explicado passo a passo aqui. O primeiro passo que você irá fazer com relação a essa conversão, o primeiro passo vai ser separar a parte inteira da fracionária. Então, você separando essas duas partes, no caso aqui, será 8 somado com 0,375. Não é isso? Aí, qual vai ser o segundo passo? Vai ser converter a parte inteira para binário. Então, no que você vai converter a parte inteira para binário, você vai pegar o número 8 aqui, na verdade, ele está em decimal, e ele em binário, você pode fazer a divisão sucessiva por 2 nesse ponto, para a parte inteira, você pode fazer. 8 dividido por 2 vai me dar 4, 0 aqui, dividido por 2 vai me dar 2, 0, dividido por 2 vai me dar 1, e aqui é 0. Então, eu pego e agrupo todos aqui. Então, eu tenho que o equivalente de 8 em binário, ou 8 em decimal, ele vai ser 1, 0, 0, 0 em binário. Então, eu já formei parte do meu número em binário. a parte inteira já está convertida já. Então, eu vou colocar aqui a minha parte inteira. Deixa eu aumentar aqui. Minha parte inteira já está aqui. 1, 0, 0, 0, vírgula. Agora, eu quero encontrar o equivalente da parte fracionária. Beleza? Então, a parte fracionária é 0,375. Então, eu vou pegar a parte fracionária. Terceiro passo. Trabalhar com a parte fracionária. Trabalhar com a parte fracionária. E como é esse trabalho que você vai fazer? Você vai pegar essa parte fracionária e vai multiplicar por 2. Se não aparecer nenhum inteiro após a vírgula você continua multiplicando por 2. E nessa vez que não aparecer o número inteiro você vai acrescentando 0 lá na parte após a vírgula. É bom a gente ver na prática. Então, eu vou pegar 0,375 e eu vou multiplicar por 2. Isso aqui vai me dar 0,750. Repare que aqui não gerou um número inteiro após a vírgula. Beleza? Então, eu vou pegar esse 0 e vou jogar aqui. Esse 0 aqui eu vou jogar após a vírgula. Eu vou pegar o 750 aqui 0,750 e eu vou multiplicar por 2. O que eu multiplicar por 2 aqui vai me dar 1.500. Beleza? Repare que gerou a parte inteira aqui. Então, vou pegar essa parte inteira aqui e vou jogar lá no meu número binário. Vou pegar a parte fracionária que sobrou aqui 0, deixa eu colocar a mesma cor 0, 500 e vou multiplicar por 2 novamente. Repare que aqui deu 1,000. A parte inteira deu 1 e a parte fracionada deu 0. Esse é o meu critério de parada. então, o meu critério de parada é quando a parte fracionária zerar, eu vou parar de fazer a conversão. Ou seja, eu vou parar de fazer a multiplicação sucessiva por 2, nesse caso. Então, aqui eu vou pegar essa parte inteira e vou jogar aqui. Então, meu número fracionário nesse ponto aí é 1,000 vírgula 0,11. Beleza? Então, como é que a gente faz a prova nesse caso? Então, vamos pegar lá o número 1,000 vírgula 0,11. Ele está em binário e eu quero saber quem é esse número em decimal. Eu vou fazer isso através da anotação posicional. Então, vou pegar 1 que multiplica 2 elevado ao cubo. lembre-se que eu tenho 4 bits e o que tem o maior peso vai ser a base elevado ao número de bits menos 1. 0 que multiplica 2 ao quadrado mais 0 que multiplica 2 à primeira mais 0 que multiplica 2 elevado a 0. Mas, agora, após a vírgula. 0 que multiplica 2 a menos 1 mais 0 que multiplica 0 não, né? 1 que multiplica 2 elevado a menos 2 mais 1 que multiplica 2 elevado a menos 3. Esses daqui vão me dar 0, né? 0, 0, 0 e 0. Como restante aqui o que eu tenho é 8 somado com 1 sobre 4 somado com 1 sobre 8. Isso aqui vai me dar 8 somado com 0,25 somado com 0,125 que é igual a 8,375 que é como a gente queria provar, né? Mas existe um caso onde o critério de parada não é atingido ou seja, durante o processo aquela parte que é após a vírgula durante o processo ela não vai conseguir zerar. esse é o caso desse número aqui ou de outros números quando você for fazer o teste, né? 4,8 eu preparei aqui para a gente analisar então 4,8 está em decimal eu quero saber qual é o equivalente dele em binário na verdade como é que eu faço esse processo então vou seguir aquele mesmo algoritmo lembra? eu vou pegar a parte inteira aqui e vou converter a parte inteira o 4 inteiro é 1 em binário é 1,0,0 1,0,0 e eu vou pegar agora a parte fracionária e começar o meu processo de multiplicação sucessiva por 2 então 0,8 eu vou multiplicar por 2 aí vai me dar 1,6 o que é que a gente faz? a gente pega essa parte inteira e joga para cá não é isso? pega a parte fracionária e continua o processo lembre-se que o critério de parada é a parte fracionária desse processo de multiplicação sucessiva por 2 ser igual a 0 então vou multiplicar por 2 novamente vai me dar 1,2 tomo a parte inteira coloco aqui novamente e pego a parte fracionária e vou multiplicar por 2 aqui vai me dar 0,4 eu vou tomar esse inteiro aqui e jogar para cá ainda não zerou vou pegar o 0,4 aqui vou multiplicar por 2 vai me dar 0,8 coloco o 0 novamente aqui vou pegar o 0,8 repare que ainda não zerou o capo 2 vai me dar 1,6 repare que agora isso vai começar a se repetir não é verdade? pense bem comigo aqui pense bem comigo esse 1,6 a gente já passou por aqui 1,6 então o que eu vou fazer é ficar preso nesse loop aqui repare que nunca zera eu estou em 0,8 vezes 2 dá 1,6 eu vou pegar esse número inteiro aqui e vou jogar aqui então esse 1 daqui ele vai estar aqui aí se eu pegar o 0,6 novamente e multiplicar por 2 vai me dar 1,2 já aconteceu isso aqui então vou tomar esse 1 e vou pegar essa parte e vou continuar ou seja vai continuar a repetir o processo aqui vai acabar gerando uma dízima onde isso aqui vai ficar se repetindo eu vou colocar 3 pontos aqui então nesse caso aquele critério de parada que é essa parte fracionária que zerar não vai acontecer como aconteceu no exemplo anterior e o que a gente faz aqui por ser uma dízima a gente faz um truncamento não é verdade? para justamente não ficar repetindo os números aqui então o seu equivalente aqui em decimal 4,8 em decimal ele pode ser escrito em binário como 1,0 1,1,0 0 1,1,0 0 3 pontinhos aqui se você for calcular esse número aqui em decimal fazer por notação posicional colocar 1 que multiplica 2 elevado ao quadrado aqui no caso fizer esse processo esse número vai chegar muito próximo não vai ser exato porque você teria que pegar no infinito todos os números decimais aí na verdade porque você na verdade está tendo repetições e que você está tendo que truncar para poder representar você não vai representar esse 1,0,0 aqui infinitamente na verdade você tem que parar em algum momento e fazer o chamado truncamento quando a gente corta você está fazendo truncamento beleza? entenderam aí como é que é o processo de conversão de números fracionários a parte de conversão de binário fracionário para decimal é relativamente tranquila na verdade o problema é quando você faz a conversão de decimal fracionário para binário então vamos para os destaques dessa aula para a gente fazer uma breve revisão do que vimos hoje e relembrar esse processo de conversão de números fracionários vimos que no processo em que você possui um binário fracionário para transformar em decimal você pode utilizar aquela notação posicional onde você vai pegar cada posição de cada casa decimal após a vírgula e antes da vírgula e atribuir ao peso associado a cada casa na verdade e assim você faz uma soma da casa multiplicada pelo peso daquela casa e faz uma soma e obtém o valor decimal como você fez isso lá na parte de números binários inteiros para decimal quando a gente faz o processo de conversão decimal fracionário para binário aí muda um pouco por quê? porque nós vimos que existe um algoritmo onde você vai ter que fazer uma separação de parte inteira e multiplicação por dois da parte após a vírgula e você faz esse processo e dependendo do número que você está convertendo pode retornar para você uma representação inteira ou pode retornar para você uma representação com dízima onde você precisa truncar quando começa a se repetir na verdade dízima periódica quando você tem uma repetição de número após a vírgula e a gente viu aqui nesta aula que quando você faz esse processo de conversão de decimal fracionário para binário pode ocorrer a geração de dízima de acordo com o algoritmo que vimos nesta aula não é isso? eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo desta aula entendido o processo de conversão se você tiver alguma dúvida não hesite em perguntar me mande uma mensagem direta ou deixe uma mensagem no fórum deste vídeo tranquilo? vejo vocês então agora na próxima aula até mais tchau